Mas eu quero me manifestar nesse momento, senhor presidente, em relação a esse verdadeiro atentado que aconteceu hoje à advocacia brasileira numa operação feita a partir da Lava Jato do Rio de Janeiro e que se caracterizou como um profundo desrespeito às prerrogativas profissionais dos advogados e, no meu ponto de vista, uma verdadeira retaliação política. Por ordem do juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, tivemos invasão de escritórios de advocacia e o atendimento a pedidos dos procuradores da Lava Jato e que atingiram inúmeros advogados, entre eles pessoas que nós reconhecemos pela sua lisura no seu trabalho. É o caso do advogado Cristiano Zanin, advogado do ex-presidente Lula e que talvez, pelo fato de ter desmascarado a Lava Jato, por ter demonstrado a relação de seus membros, relações espúrias com entidades públicas e privadas, relacionamento com instituições e governos estrangeiros, pelo fato de ter denunciado o processo de perseguição ao presidente Lula, que resultou na sua condenação, prisão e cassação de sua candidatura e que, apesar de ter totalmente comprovado os serviços que prestou a instituições de representação do comércio brasileiro, foi vítima de um abuso de autoridade, mais um espetáculo que é feito pela Operação Lava Jato. Ele, que já tinha sido vítima do desrespeito ao exercício profissional quando teve o seu escritório de advocacia grampeado, o que é plenamente impedimento gerado pela própria legislação. Então, eu quero aqui dar a minha interpretação de que isso foi um ato político daqueles que já criminalizaram a política no Brasil e que querem agora criminalizar a atividade da advocacia no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Humberto Costa. Obrigado, senhor presidente.